Calviri, tu estás feliz em Calviri, e eu não faço falta tua, te sintas na minha terra, como se estivesses na tua. Caldo na rua e rua, caldo na rua e rua, e faço um percurso normal. E faço um percurso normal, eu já vos amei a todos, e ao povo em geral, porque nós hoje não andamos em campanha eleitoral. Tu forma a tua campanha, tu forma a tua campanha, que eu a minha vou formar, do abismo que a gente cá banha, é para perder ou ganhar, de me encontrar à tua beira, eu também procuro bom estado. Venho aqui por amizade, venho aqui por amizade, ando por um mundo além, só tu estás à minha beira, que se miro no fico bem. Sabes bem como eu sou, em esta regra não falho, sou um jogador Adalene, e a ti só te vou trabalhar. Como vira para o tocador, anda pelo mundo além, passou de Deus Adalene, e não sabe-te claro bem. Que o palo é e o rajo tem, que o palo é e o rajo tem, e a forte da igreja, já está lá atrás da rama, para dar uma engaixa vela.